A liberdade somente para os apoiadores do governo, somente para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. A liberdade não pode se converter em um privilégio. A liberdade sempre é liberdade para quem pensa de maneira diferente. E você, menininha polonesa insolente, vem dar aulas de marxismo para nós? Rosa Luxemburgo. Vida e obra de uma lutadora pelo socialismo democrático. Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato. Capítulo 2 No final de 1889, escapando pela fronteira polonesa e com 18 anos bem cumpridos, Rosa Luxemburgo chegou à Suíça. Era pequena, apenas um metro e meio de altura, cabelo muito preto, olhos muito vivos e saias compridas. Como se vestiam as jovens naquele fim de século. Rosa caminhava apoiando-se um guarda-chuva para esconder que mancava. Quero me matricular. Seus pais lhe haviam dado dinheiro para estudar em Zurique, a cidade mais populosa da Suíça. A Universidade de Zurique era a única na Europa com as portas abertas para as mulheres. Além disso, Zurique ofereceu uma biblioteca com ampla coleção de obras políticas. E o que a senhorita quer estudar? Botânica. Porque adoro flores. E também zoologia. Porque a senhorita adora os animais. Isso mesmo. Muito bem. Temos vagas em ciências naturais. Preencha este formulário aqui, por favor. Foi na universidade que ela conheceu Léo Iogstis, um jovem alto e forte, com o cabelo encaracolado e a barba bastante desalinhada. Oi, você é nova aqui? Sim, acabo de chegar. Eu também. De onde você é? De Vilna. Ah, você é lituano? Sim. E você? Da Polônia. E o que você fazia em Vilna? Conspirava. Conspirava? É, trabalho clandestino, entende? Léo Iogstis, ao seu dispor. Mas meu nome de guerra no partido é Títio. Rosa Luxemburgo. Sem nome de guerra, mas também com partido. Sou militante do proletariado. Léo Iogstis vinha de uma família judia endinheirada. Era quatro anos mais velho do que Rosa. E no que você se matriculou? Ciências naturais. Ciências o quê? Mas você não disse que está no partido? Sim, qual o problema? Uma coisa não exclui a outra. Parece uma boba. O que é preciso fazer é mudar o mundo. É o que eu digo. E vai mudá-lo semeando flores e criando cordeirinhos? Boba. E o que você me sugere, Léo Conspirador? O que te sugiro é que tomemos um chocolate. Está um friozinho. Um chocolate hoje, outro amanhã. Uma conversa hoje, outra mais longa amanhã. Rosa? Rosa? Está bem. Tomei uma decisão. Qual? Mudar de curso. Estudarei política e economia. Ah, pensei que tinha decidido ser minha namorada. Calma, lituano. Daqui a pouco a gente vê. Como dizem na minha terra, não é preciso empurrar o rio. Ele corre sozinho. Rosa e Léo eram feitos um para o outro. Estudantes e militantes, ambos mergulharam de cabeça no Partido Socialista Polonês. Mas o Partido estava dividido entre os nacionalistas, que buscavam a independência da Polônia, e os internacionalistas. Rosa e Léo se alinharam a esta segunda tendência. Nossa pátria é o mundo inteiro. Como eles não entendem? Esses caras não são socialistas, e sim sociopatrioteiros. Eles precisam abrir os olhos, Léo. Os interesses dos operários não cabem nas bandeiras ou fronteiras nacionais. Pois bem, minha querida Rosa, você vai ter a oportunidade de disputar isso diante de todos os dirigentes europeus. Como assim, Léo? Me informaram que o próximo Congresso da Internacional Socialista será aqui mesmo, em Zurique. Em 1893, reuniu-se em Zurique a nata dos dirigentes do socialismo europeu. Todos os grandes teóricos, os presidentes de partidos, Karl Kautsky, o papo do marxismo, como lhe chamavam, e Eduard Bernstein, que havia sido discípulo do próprio Engels, estavam na primeira fila. Rosa tinha, então, 22 anos, e era uma ilustre desconhecida nesses ambientes. Léo, tenho medo de falar diante de tantos veteranos. Medo? Você? Não acredito. Sim, tenho medo. Pois então reza ao Deus dos poloneses. O provérbio diz reza, mas rema até a margem. Você e seus provérbios. Vamos, me ajude a subir, sou muito pequena. Rosa aproveitou uma pausa nos discursos do Congresso. Subiu em cima de uma cadeira no meio da multidão de delegados e falou. Não, companheiros. Não, companheiras. Esse nacionalismo polonês nos desvia do verdadeiro caminho, da luta contra o capitalismo. Nos distrai. Que liberdade política a Polônia teria se continuar sobre a escravidão econômica da Rússia? Primeiro, que caiu o czar. Depois nos ocuparemos da Polônia. Somos internacionalistas. Mas o que diz essa jovenzinha? Quem é ela, hein? É polonesa, mas está contra a independência da sua pátria. Menina, como se atreve a dizer isso? As nações têm que ser independentes. Assim disse Engels, assim disse Marx. Marx e Engels também disseram, proletários de todo o mundo, univos, de todo o mundo. E não foi na segunda internacional que se proclamou o primeiro de maio como o dia internacional dos trabalhadores? Ou era o dia nacional dos trabalhadores poloneses? Calem essa gritona. Tinha de ser judia. Viva a Polônia Livre! Viva a Polônia Livre! Viva a Polônia Livre! Viva a Polônia Livre! As ideias de Rosa não convenceram os delegados. No ano seguinte, Léo e Oga X e ela, juntamente com outros migrantes, fundaram o Partido Social Democrata da Polônia, inspirados na social-democracia alemã. Meus parabéns, doutora Luxemburgo! Não ria, Léo! Em 1898, Rosa apresentou sua tese. Recebeu uma ótima nota, com louvor e o título de doutor em Direito Público e Ciências Políticas. De que te serve esse anel de doutor aqui na Suíça, se a luta está acontecendo lá na Alemanha? Eu sei, Léo, eu sei, mas... Mas nada! A social-democracia já é um partido legal na Alemanha. Tem cadeiras no parlamento. Lá é nosso lugar. Não posso mudar para a Alemanha. Como estrangeira, o governo não permitirá que eu faça nenhuma atividade política. Tenho de pensar em algo. Não sei... Hum, já sei. O que preciso fazer é me casar. Como assim, Rosa? Eu não sou alemão. Não com você, Léo, querido. Com algum alemãozinho que me encontre por lá. Não gosto nada dessa ideia. Nem um pouquinho. É só por conveniência, Léo. Está duvidando de mim? Rosa se casou com Gustav Lubeck, filho de uma família amiga. E obteve assim a cidadania alemã. Na porta do cartório, se separaram. Muito obrigada. Danke. Bitte schön. Rosa se mudou para Berlim, na primavera de 1898. Lá, registrou-se como Rosália Lubeck. Pouco depois, seu verdadeiro amor, Léo e Augustes, pôde se reunir com ela. Preciso tanto de você, Rosa. Nós é que precisamos tanto um do outro, Léo. Mas quem mais precisa de nós agora é o partido. Vamos. Estão nos esperando. Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato. MST e Rádio Agência Brasil de Fato, MST e Rádio Agência Brasil de Fato, MST e Rádio Agência Brasil de Fato.